Aí, a questão da solidariedade. Embaixo do meu beliche, eu estava no beliche da parte superior, embaixo tinha um senhor. O senhor se apresentou, tudo bem e tal. Chegou para mim e disse assim, Lucas, então quer jantar? Então é que o meu prato, meus talheres e tal, usa para jantar. Eu digo, não, aquela bobagem assim. Não, não vou usar alguma coisa de uma... Não sei de quem é aquela bobagem. Tá? Digo, não usei. Eu digo, não, minha família deve estar chegando. Vem, está chegando, já vai me trazer uma matéria. Aí chegou 10 horas, quando tocou a sirene, a gente fez a última chamada, que era a questão, ele disse assim, Luiz Carlos, não vai vir mais ninguém, agora encerrou. Tu está sem lençol, sem nada, tu está só no colchão de espuma. Aí ele pegou da mochila dele um lençol simples, mas limpinho, recém passado, estava passado. Me deu, disse, olha, usa para ti não dormir na espuma. Digo assim, aquilo me marcou. Eu pretendia devolvê-lo, mandar lavar depois, minha família mandar lavar, aquela questão toda. Tá? Mas no dia seguinte eu fui transferido. Tá? Aí só pude deixar um bilhete para ele agradecendo. E só esse fato foi marcante. E aí tu foi transferido para o Lima Drummond? Para o Lima Drummond. Bom, mas aí tiveram fatos. Aí no meio dia, do dia seguinte, segundo dia, o meu advogado, que a minha família tinha contratado, chegou lá, foi lá o doutor Marcelo Peruquim, se apresentou e tal, a gente conversou. Aí ele me disse, olha, vou tentar te transferir para o padronato do Lima Drummond. Bom, não é certo. Eu disse, já fiquei na expectativa aquela toda e tal. Horas depois, eu, aí tal, ele foi embora, o advogado, voltei para o meu alojamento. Aí peguei uma vassoura, aí tinha um trabalho, peguei uma vassoura, fui lá no almoçar, para varrer o pátio e tal, fazer alguma coisa. Tinha que ocupar o tempo. Aí recebi, aí uma hora o diretor mandou me chamar, tá, que queria falar comigo. Fui lá, o senhor conhece alguém na SUSEP? Eu digo, não, não conheço ninguém. É que veio uma determinação do senhor ser transferido para o Lima Drummond. Eu fiquei feliz, intimamente, tal. Aí, o senhor, o senhor quer ser transferido? Aí eu, muito, cara de pau, eu disse, olha, diretor, estou sendo muito bem tratado, aqui está ótimo, mas já que veio uma determinação, eu vou acatar. Ele ficou pé da cara, desculpe o termo, não gostou daquela questão, não sei porquê. Ele mandou, retire-se, volte para o seu alojamento, junto às suas coisas. Ah, nesse meio tempo, antes, um pouco antes, meu filho tinha ido lá, tinha levado lanches, roupa de cama, aquelas coisas, aquele material, tá, tudo bem. Aí, estava tudo lá, tinha feito um lanche, que até lá, até aquela época, não tinha cuidado. Até o sanduíche, eu brinco assim, tinha no site, na época, no blog, eu fui preso, que os lanches eram feitos com os pães da Barbarela. Ali da Paz de Chagas, do Munho e Vento, tá. Então, eu voltei para o meu alojamento, me chamaram novamente, que eu estava sendo, ia ser transferido para o Patronato Lima do Bom. Aí, quando eu disse assim, peguei a minha sacola e tal, estou indo para a porta, aí um agente disse, não, levanta os braços. Diz, o que que é? Diz, não, para ser algemado. Claro, era um preso muito perigoso, e pelos meus crimes, injúria e calúnia, tá, fui algemado. Então, eu brinquei com a gente, aí debochei, disse o tempo, disse que pena que eu não tenho uma câmera fotográfica, para fotografar o algemado, para colocar depois a foto na minha sala. Aí, fui transferido. E enquanto tu fazes a viagem de um albergue para o outro, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Tu continua se contando essa história? Daqui a pouquinho, no próximo segmento, tá certo? Tá ok. Aguardem, nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com o Luiz Carlos Boutier, um rapaz, ex-apenado, que durante 167 dias, usufruiu do patronato Lima Drummond. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230-1554. Pois é, Luiz Carlos, tu poste transferido. O que que tu sabias do Lima Drummond, que tu ficaste tão encantado com a ideia da transferência? Até aquele momento eu não sabia nada. Mas tu gostaste da ideia? Não, quando o advogado me disse, olha, vou tentar te transferir, lá é uma cadeia diferenciada. Não sabia nada, eu só imaginava coisas. E qual foi a diferença? Olha, começou pelo tratamento. Um detalhe assim, nesse transcurso do Miguel Dario ao patronato, que eu vi aonde é que eu estava. Em cima do morro, que o pessoal que está trabalhando, que mora, que está no Miguel Dario, o pessoal quer se recuperar. Que eles descem o morro, eles descem o morro, um quilômetro e meio, para ir até a Bento Gonçalves pegar o ônibus pela manhã. E à tarde, o ônibus desce da Bento, eles têm que subir um quilômetro e meio de morro assim. É lá perto do presídio mesmo? Não, não, é ali na Bento Gonçalves, perto da agronomia. Ah, tá. Tá, então o pessoal, só nessa quilometragem que eles fazem todo dia, é diferente. Mas assim, a diferença que eu senti no Miguel Dario, o primeiro dia. Quando eu fui entregue no patronato, aí eu estava algemado, fui entregue, o apenado foi entregue como uma mercadoria. Tiraram as minhas algemas e tal, o agente do patronato recebeu. E aí, isso marca a atenção, assim, o agente chamado Maninho. Ele chegou ao senhor Luiz Carlos, o senhor esqueça tudo que o senhor viu, me dá um tapa nas costas, esqueça tudo que o senhor viu até aqui. Aqui é diferente. Digo, tudo bem, vamos ver a diferença. Aí, escolheram um alojamento para mim. Lá no Miguel Dario eram 60. Ali eu passei no alojamento para 5, 6. Aí, olha, pega a tua sacola, leva ali para o alojamento, depois retorna aqui. Ali são pessoas que estão em fim de... De pena. De pena. Isso é uma progressão de pena. Já passaram o sistema fechado, semiaberto e estão vindo para o aberto. Aí ele me levou, me mostrou, meu alojamento me levou para fazer um tour pela casa. Só, aqui tem os banheiros, aqui a cozinha, aqui o refeitório, aqui é o tanque onde tem que lavar os teus pratos. Então, me dão um tour, me mostrou um tratamento totalmente diferente daquele que me mandaram pegar uma garrafa no latão de lixo. Aí tu ganhaste um prato e ganhaste caneca ou a família levou? Não, não, e aí foi um detalhe muito interessante. A gente não ganha nada no sistema. O apenado leva tudo. Aí a minha namorada passou na Brickle e comprou um prato e um copo laranja. Um prato e um copo laranja, até tem uma foto aí. E como era um preço especial, fashion, e a cara estava dando faqueiro de caras, ela levou o faqueiro de caras. Laranja. Não, não, aí o faqueiro de caras era laranja, que é o que a caras era distribuída. Então, meus colegas sempre brincavam comigo, na fila do refeitório, que o meu prato era diferenciado e tal. E que tal a comida, hein? A comida é feita por algum prisioneiro ou tem cozinheiro? Por todos, não. A comida, limpeza do alberto, tudo é feito pelos presos, pelos apenados. Eu vou te dizer assim, ó, o feijão era muito bom e a salada. O arroz não dava, o arroz e massa não dava pra olhar. Tu tinhas alguma função lá no patronato ou tu saías todos os dias pra trabalhar e voltava na fim da tarde? Eu saía todos os dias pela manhã, eu era das sete da manhã, às dezenove horas, de segunda a sexta. A dona Maria tem uma função, né? É famosa a dona Maria lá no patronato. A avó, a dona Maria, é a fundadora. Ela está, esse ano, completando 101 anos. E ela, na concepção dela, todo apenado tem recuperação. Todo preso tem recuperação. A vida dela se tratou toda, se dedicou aos apenados. Então, tinha uma coisa assim, às sete horas, quando eu voltava, eu tinha duas opções. Ver o da Atena ou ver a novela. Então, eu optei em conversar com ela. Tinha televisão no teu alojamento? Tinha, nós tínhamos uma bela televisão, diversos ventiladores. Com canal de assinatura também ou não? Não, não, não tinha net, não tinha net. É só canal normal, o sistema aberto. Mas isso, todo mundo, cada um leva. O apenado que leva. Ah, tá. Vai levar. E um detalhe, falasse no alojamento. Nós, de manhã, quando saímos, tínhamos que deixar a cama arrumadíssima, esticada. Um solzinho, esticadinho, tranquilo. Porque senão a diretora passava durante o dia, fazia uma vistoria, e não estava no padrão, no dia seguinte não saía. Tinha que aguardar ela chegar, para levar o pito dela. Então, como eu estava te dizendo, a Dona Maria. Então, eu chegava, assinava o meu ponto, minha presença, tomava um banho e ia conversar com a Dona Maria. Então, ela foi a musa inspiradora da Fui Preso. Ah. Tá? A partir dali. Mas tu estava com o blog, essas tantas. Não, naquelas tantas. Sim, mas no blog tu está contando tudo o que acontece. No meu dia a dia de cadeia. De cadeia e fora da cadeia, tu passava o dia fora da cadeia. É, mas eu vou te ser sincero. Nesse período, eu só me preocupei em tentar sair. Eu saía, não trabalhei praticamente, ia para o escritório. Me preocupava em cobrar do meu advogado, ligar para o STJ, que a gente tinha feito o recurso, com a ABES STJ, aquela questão. Então, a minha cabeça era só tentar sair. Como o pessoal, os meus colegas de cadeia pensam, é só em pegar preta. Pegar preta é o asfalto. Sair para pegar preta. Ah, tá. E aí, então, que passasse todo o setembro fazendo isso. Os 167 dias, foi já conseguindo abreviar a pena. Tu terias que ter ficado quanto tempo, preta? Não, seria três anos e meio. Sim, três anos e meio, mas aí tu tem um ano e pouco, né? Não, é. Um terço. Seria um sexto. Um sexto. Seria cumprir um sexto para fazer a progressão. Mas nós conseguimos um... Nosso hábias corpus levou 167 dias. Qualquer um consegue o hábias imediato. O meu levou 167 dias. Por que tu acha que aconteceu isso contigo? Questões financeiras e políticas. Só não vou declinar o nome, tá? Te peço, Ivete, para não dizer o nome do meu sócio e a empresa dessa questão. Mas o grande público sabe. Conhece devido ao site da época do blog. O blog, na época, eu tive 7 mil acessos, que eu contava o meu dia a dia de cadeia. E eu estou vivo hoje, eu considero devido ao blog, tá? Porque no sistema é muito fácil de ser morto. Não no patronato. Lá no Miguel Dario, qualquer pessoa que passasse por mim me dava uma deslocada. Ah, se desentendeu, matou por 50 reais. Então, eu digo assim, meu site me manteve vivo. Eu não sou ingênuo em dizer que eu era monitorado. O site era monitorado, meu celular na rua era grampeado, meu telefone residencial era grampeado do meu filho e da minha namorada. Não vamos ser ingênuos, tá? E o computador andava contigo, tu carregava ou ficava no teu escritório? Não, o computador só no escritório. Não, lá no patronato não pode levar. Não pode? Não podia levar e nem usar celular. Então, isso é a orientação que a diretora me deu. Eu disse, olha, Luiz Carlos, não traz celular, não. Então, eu deixava o celular no carro, eu ia de carro, eu deixava numa garagem próxima. O meu filho me buscava, no dia seguinte, eu me levava. Então, a questão... Tu criaste essa ONG e tu saísse com 12 amigos, 12 ex-apenados? Não, todos amigos. Um ex-apenado, vou dizer. Mas um colega, um colega de patronato, que é um dos sócios fundadores, tá? Ali foram todos amigos. E o teu objetivo, tá focado nessas pessoas do patronato ou nos presidiários do sistema penitenciário? Não, nós estamos focados no sistema. O que que tu conheces do sistema, da cadeia, do cadeião? Do cadeia, do... não conheço praticamente nada. Tu entraste lá? Não, só entrei no auditório, onde é permitido. Estou tentando fazer uma visita. Agora, o diretor do presídio me disse, olha, me liga que vamos marcar uma visita. Até tem um fato pitoresco. O doutor Cisinei Brozuska, o juiz fiscalizador dos presídios, disse assim, olha, Luiz Carlos, quer conhecer? Toma uma garrafa de vinho e vai. E não faz o exame. Numa batida policial, não faz o exame. Não paga a fiança, tu vai cair no central. Aí tu vai conhecer. Ele brinca comigo quanto isso. Não, não conhece... O que eu conheço é pelos laudos que a fui preso, nós participamos do Fórum Penitenciário da Júris. A gente conhece pelos laudos do CREA, do Conselho Regional de Medicina, e pelas fotos do doutor Cisinei Brozuska. Então, assim, é um horror. Todas as informações que a imprensa traz. Tanto é que essa semana passada, encaminhamos ao prefeito José Fortunati um pedido de reestudo dos índices construtivos daquela região. Então...